O presidente Jair Bolsonaro deve enviar hoje ao Congresso um projeto de lei que prevê mudanças na carteira nacional de habilitação. Vai mexer com pontuação, Vini, é isso? Isso, entre outras coisas, Edgar. Inclusive está previsto de que o presidente Bolsonaro entregue pessoalmente este projeto de lei lá na Câmara, nas mãos do deputado Rodrigo Maia. Inclusive ele revelou que teve uma conversa com o Rodrigo Maia perguntando a ele se deveria fazer uma medida provisória ou um projeto de lei. E aí aconselhado pelo Rodrigo Maia, o Bolsonaro optou então por enviar mesmo o projeto de lei que vai alterar aí algumas regras da CNH. Entre elas, Edgar, a validade da carteira passará de 5 para 10 anos, o limite de penalidade vai dobrar de 20 para 40 pontos e também se pretende reduzir os custos da obtenção da CNH retirando, por exemplo, a obrigatoriedade ali do simulador de carro. E para fazer uma compensação aí para adotar essas novas medidas, o projeto também visa mais agilidade à punição daqueles motoristas que cometerem infrações graves, como por exemplo, dirigir alcoolizado. Hoje, alguns especialistas acreditam que falta um pouco de celeridade aí nesse processo, porque as instâncias, são muitas instâncias aí que deve se passar até que o motorista seja penalizado. Então, deve se reduzir agora este tempo. Então, são algumas medidas aí do projeto de lei. O Bolsonaro sempre teve, né, como uma crítica aí recorrente, desde antes de ser presidente, a tal da indústria da multa que ele fala, né, Edgar? Inclusive, ele já mencionou também que não vai colocar nenhum radar eletrônico aí durante o seu governo. E alguns entendem como um projeto de lei até como uma autodefesa do Bolsonaro, porque a família dele gosta de levar uma multa, né? A mulher é a que mais tem multa na carteira aí, a primeira-dama já, inclusive, ultrapassou, né? Tem 41 pontos na carteira, o Flávio Bolsonaro também, o Eduardo... Ultrapassou, na verdade, o limite que ele quer implementar. Do limite que ele quer, o limite que ele quer, exatamente. O Flávio também, o próprio Jair Bolsonaro acumula aí algumas multas, então não tem gente que entende aí que é um projeto para o Bolsonaro blindar aí a própria família de continuar levando multas, Edgar. É sempre um dilema essa questão, né? Porque, assim, existe a lei para ser cumprida, as pessoas não cumprem a lei, são multadas. Por outro lado, também existe a percepção muito realista de que existe um abuso, né? Essas pegadinhas, esses... Radar escondidos. Esses radars escondidos, né? Na verdade, isso seria resolvido com o simples cumprimento da lei, você respeitar as velocidades, você andar dentro dos limites estipulados quando você tira a carteira de trânsito e tem as leis que regem o trânsito, quer dizer, é uma briga também antiga. E um outro detalhe, eu acho que os órgãos que legislam sobre essa questão da habilitação, o índice de corrupção dentro desses órgãos é alarmante, assim. Então, quer dizer, se ele resolvesse o problema da corrupção dentro dos órgãos que cuidam disso e legislam sobre isso... Não, quer dizer, se meios legais das pessoas irem lá e, enfim, cumprirem o seu tempo, eu não sei. Eu, por exemplo, tô meio parecida com essa família do Bolsonaro, eu nem dirijo. Várias multas caíram no meu carro, que tá no meu nome e o endereço de onde eu morava antes. Eu não sei, e eu nem dirijo, mas a minha carta já não vale mais, por exemplo. Pensa, mas tem gente que compra pontos, coloca pontos na carteira de não sei quem. Aí tem um monte de gente que oferece serviço, ah, vou livrar a sua barra lá, não sei onde. Isso envolve o quê? Uma corrupção, gente, porque não tem. Você tem que devolver lá a sua carta, você tem que ficar lá um ano sem dirigir. Você tem que cumprir com as coisas que são... E isso tá em cartazes pela cidade. Perdeu a carteira, carteira apreendida. É, gente, a gente não tá falando de nada de mercado negro. Tá em qualquer poste. As pessoas falam isso como se fosse normal, entendeu? Vem aqui que vai dar tudo certo, gente. Gente, você já parte do princípio de adquirir a carteira, tem muita gente que compra pra não precisar fazer a prova. Isso é muito anterior, assim. Acho que a gente tem que ter preocupações primeiro regulamentar pra depois estender. É, eu só queria fazer uma observação sobre esse assunto, né? A fiscalização, ela não é um fim em si mesma, né? Ela serve ao propósito de aumentar a segurança no trânsito. Então, esse tem que ser o norte dessa ciência. E, claro, não é uma matemática tão fácil de se obter, mas a gente teve um balão de ensaio muito legal aqui na cidade de São Paulo, que foi justamente a transição da gestão Haddad, em que houve aí um aumento significativo da multa, a ponto de ser cunhada, a expressão indústria da multa, pra gestão Dória, que inclusive aumentou a velocidade de várias vias sem o respectivo aumento da mortalidade no trânsito, que era o que muitos especialistas afirmavam categoricamente, peritoriamente, que ia acontecer e que, não aconteceu. Essa medida do Bolsonaro, relacionada ao Código Nacional de Trânsito e tal, a gente tem que entender ela à luz dos eventos passados, recentes aí, da paralisação dos caminhoneiros também, né? Então, você tem toda uma categoria de motoristas profissionais que tinham essa reivindicação, de certa forma, também, ao governo Bolsonaro fazendo um aceno à classe média que sofre aí com a indústria da multa. E é uma medida de leniência, então, com, vamos dizer assim, pequenas infrações, mas também de desburocratização e barateamento, né? Então, nesse sentido, chega a ser até uma medida, pra alguns vai ser populista, pra outros vai ser popular.